Música Fala Youtube, aqui é o Gabriel, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui do canal Hoje a gente vai jogar Custom Zombies Black Ops 3, eu sei que está todo mundo na pilha do Infinity Warfare Inclusive hoje foi liberado, na verdade ontem, foi liberado um download, pré-download na Steam E hoje então nós vamos jogar Demon Defender, estou aqui com os meus amigos Baka e o Bruno Tem oi aí E aí galera Boa noite, boa noite E a gente vai jogar esse mapa aí que, por enquanto, muita gente está falando bem dele Para quem não sabe, Demon Defender é baseado no mapa aí que já teve no World of War, se não me engano, de Custom Zombies Que nada mais é do que você tem que defender a sua base e não deixar que os zumbis passem por ela Basicamente é isso, vocês vão ver conforme nós formos jogando Já vou dar start game aqui, não tem bomba até onde eu sei Então o objetivo é esse, os zumbis não estão vindo de longe E a gente tem que ir defendendo da melhor maneira possível Trouxe então dois excelentes snipers aqui para não deixar os zumbis chegarem Só que não Demon Defender versão 1.1, updated Olha aí Dizem que no final de 18 a galera já tem finalizado esse mapa É, eu não sei se 4 players ou 3 players Mas enfim Ai meu Deus, está piscando a luz aqui, meu Deus Vai cair o mundo aqui, está chovendo aqui em casa pessoal Então vai cair o mundo daqui a pouco Tem umas granadinhas aqui ó Que é, com o nome de você Nossa, começamos com 100 pontos, sério mesmo Nossa, tristeza A organização do objetivo é não deixar que os zumbis passem daqui Dessa porta aqui E eles vão começar a invadir, vai começar a aparecer mensagens Os zumbis estão viajando da esquerda, da direita A gente tem que proteger da melhor maneira possível O ideal é jogar com 4 players Mas como nós estamos em 3, nós vamos ter que se esforçar Relaxa, nós estamos very hard Comprar o buyable engine, se eu não me engano, é... Bah, não lembro quanto é o preço, só sei que é caro Pra 3 players vai ser caro Beleza, acabou a minha munição Também saiu sem bala com 170 pontos Como é que faz ponta agora a granada? Ah, boa Suta, a boy knife aqui ó É uma bem interessante pra comprar se eles entrarem aqui, sabe? É uma boa, boa Foda que eu solto até o round 9 Nossa, 500 pra comprar a primeira porta já Sim, essa pedroca aqui Lá tem stamina, stamina não vai ser tão útil Vai ser útil Widow's vine Mully kick Por causa da munição Nossa, olha onde eu que joguei minha granada Double tap Até porque não tem peca punch Ah, não tem peca punch, mas acho que é lá pra frente Bom, praticamente ainda tem que ter muito pontos Ah Tô jogando duas minhas granadas meio erradas Sem granada já Acabou a granada Acabou Até que esperar eles chegarem até aqui, sério mesmo Nossa, sério Não tem nenhuma arminha por 500 aqui? Tem Granada Comprei granada Comprei granada A primeira não tem arma né, Gabi? Ah, não sei Só vi vídeo do map Ai meu Deus É, eu vi vídeo, só que eu vi HBK e Yakuda Só que lá na frente Acho que é só caixa mesmo Começamos bem, já tô no round 3 Os 3 sem munição nenhuma Ah, vai ser difícil da facada aqui Vou jogar só nas granadinhas Vocês ganharam duas agora também É, é verdade Tá diminuindo Eu tenho um meio rápido Eu tenho um meio rápido Eu taco rápido ali Ai caramba Nossa, não deu certo Ih, já vai vir Nossa Isso não vai dar certo Nossa, olha só uma granada toda errada Eu já invadi um aqui Beleza, primeira caixa que eu vi Blue side of the base Aqui, 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 tá vindo, tá vindo Esse lado Facada Ai, era só uma facada, ainda bem Tá, que que a gente vai fazer, velho Eu vou comprar a primeira pedra aqui, ó Vamos ver o que tem aqui Tem Alikar R$650 Onde que é a segunda porta? Meu Deus, Alikar, quanto? R$650, meu Deus Já tem gente invadindo de novo Mas como assim não passou ninguém? Tá na facada Ai Ai É que que é sorte, Gabriel Você liga Meu Deus do céu Eu comprei porta, né Eu abro aqui de cá, então Ai, abri Aqui tem Deadshot e RK5 Acho que eu preferi Alikar do que RK5 É, só que a RK5 é 500 A Alikar é 750 É, só que é pra acertar de longe Acho que é mais fácil Alikar É, Alikar Eu vou fazer... Nossa, olha onde tem a granada O jeito que tão indo Nossa, sério Fiz nada de ponta pra granada Tem que fazer o ponta na facada Deixa ele subir Ah, beleza Pô, minha mira é uma beleza, né O bago tá brincando de sniper Quando Não tem, olha lá Acertei Errei Um, olha lá Um, olha lá Não tem Max Amo Hello from the yellow side Não Não Carai Não Não, tem crawler, cara Por isso que eu tenho isso Você tem que acabar a bola Você tem que trocar de arma já Faço Eu ia fazer uma piadinha Mas acho que Quem entendeu Já entendeu Fala piadinha Não, pode falar Não, já fiz Eu cantei a piadinha Eu não entendi Eu sei que foi sem graça, pessoal Não me julguem Eu sou feliz Deixa eu matar na faca Eu preciso fazer ponto Ah, meu Deus Tem um cara aqui Tem um cara Eu já me apavoro É Eu consigo abrir a porta Tem 340 pontos Qual que é melhor pra abrir? Eu não sei O que que vem da de lá Ah, não Ali é Windows Wine Ele é Muri kick Espera eles chegarem mais perto Pra jogar as granadas Acabou a bala, então Uma porta é milão, mano Para Nossa Granada, hein Nossa senhora, velho Minha granada tá fora Agora vai pegar uns lá Deixa a minha Vai pegar uns lá Aí tem uns crawlerzinho Pra vir Yellow side Matando a faca 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 Se tu vê que ele tá chegando Eita, agora é o mesmo Tá um monte de subindo Vai jogar em por isso Agora, tira, 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 tira Não deixa passar Matei Boa Nossa senhora, acho que dá Olha o crawler aqui Ó, tá vindo pro low side Deixa o low side pra mim Que é crawler Ah, tem um inteiro Tem subindo aqui ainda? Tem Ali, ali, ali Matou? Aí, agora a gente vai começar a jogar Tem subindo ainda Tem subindo ainda Upside Imagina isso aqui Round 18, velho Já estamos sofrendo Tem arma assim Vai ser difícil Morar mais uma caixa Que é bala Acaba rapidão, mano Quatro zumbis Minha mala acabou Vou abrir Mully kick aqui já Mully kick e... Explode, explode, explode Ae, garoto Ae, garoto Quase morri É, certeza, você nem ia morrer Vou pegar os... Isso aqui Tem um subindo Fechar Do lado, azul Azul Amarelo Não, vou escolher Subiu dois Vai subir dois Azul, azul, subiu Já estou aqui Ah, beleza Estou deixando A sorte foi um azar Passou Vai passar três Eu quero abrir a próxima porta, hein Eu abro, pode deixar Comprar arma É Vou botar uma caixa Comprar bala para a Lekar Tem um subindo aí Nossa, Vesper, velho Não podia ser uma arma com menos munição Vou abrir aqui Vou esperar porque lá embaixo tem HVK Vale mais vantagem não comprar caixa agora e pegar o HVK Ah, beleza, Gabriel Eu troquei a Lekar Inteligente pra caralho esse Gabriel Oh, tem um Kroler Ultimo é o Kroler Vou deixar Vou comprar outra arma Vou comprar outra arma também Beleza Beleza Jogo, isso aí Uma VESA, mas uma RK5 Quem não sonha com essas armas? Caraca, hein Caraca, hein KRM Ha Caralho, que jogo, filha da puta Yellow side Ali Ui, quase caiu Não tem drop, né velho Vai ser tenso Não Tem Se nós esperar eles chegarem Será que não tem não? Não Acho que não Não, eu vi o vídeo até Não dropou nenhuma Até o round 20 Não tinha dropado nada Hummm Como você te faz comprar? Uma caixinha Caraca Caraca Aeee Faro Faro Nada melhor do que uma Uma Faro Faro é melhor que uma Faro Viva, né fi Melhor que ela Ai meu deus Ai meu deus Sim, eu dou Double tap Tenso Tentar o máximo Não desperdiçar a bala Agora tem que tirar com a Vesper Vai ser meio difícil Tem dois Tá viado Tá viado Aqui um Subindo Bruno no lado azul Aham Tô aqui, tô aqui 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 Beleza, a bala da Faro já acabou LK9 ta aqui Mino lado azul De novo Cuidado do lado amarelo Acabou acho que o ultimo é aquele ali É o ultimo Vou abrir e double tap Próxima porta 4K Essa arma da caixa ta durando muito tempo Já acabou Será que eu estou com uma caixa e eu tento esperar o double tap Ou não, não precisa não, guarda Ai é o windows wine É o double tap que vale a pena meu Falta só 100 pontos pra mim Aqui o próximo é o que? Alguém lembra? Bata o meu ali Ah não, até abriu os dois e pega o precioso Três armas e negócio Eu acho que vou matar todo mundo Ah tá, quem que ta de shotgun? Eu Quero te tirar daqui né Ah vai Aham Nossa, olha a granada pegando um teto e indo pros lados Errado Ela nem pega Comprar o double tap Comprar o double tap Não tem certeza não Acho que eu já peguei Nossa essa véspera O record dela É monstroso É monstroso Eu toco 18 bala Só da ajuda aqui Vai Acabou Vai comprar bala O que é bom é fazer isso Comprar bala Uma arma de parede Ae Beleza, to voando To voltando Acabou? Não, ainda tem Ainda tem Pro outro lado Aí Gabriel ta la Ixi Dos dois lados agora Ai vai volta 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 vaca Volta vaca Calma Não fica na passarela não Por que? Que dai tu tranca meu caminho se tiver que voltar aqui Ah tá Pensei que você falou que ia morrer Nossa Siga na caixa aqui Meu deus O double tap É aqui achei Tá no fundo lá Onde é que tão esses dois? Olha Já caiu de novo Vai bar Eu peguei O Ingo broke Trampou Ah reclamo comigo Vou esperar chegar mais perto Vou esperar chegar mais perto Vou esperar chegar mais perto Todo mundo esperando Eu já esperei na curvinha Eu já esperei na curvinha Próxima parte Eu acho Depois desses quatro É só aí Pra finalizar o mapa É quarenta e poucos mil Alguma coisa Vamos lá né Por que a granada tem teto velho? Quer dizer Por que que a granada pega no teto? Por que que tu não ficou com essa arma antes baca? Ela pega vários Mas Ué tinha acabado a bala anteriormente Blue side Blue side Isso Ficou ruim isso Acertar o zumbi Ficou ali ó Só que eu acho que eu vou guardar É isso Eu vou guardar a bala dela Olha o outro de chuva Pode ficar lá em cima Tô batando aqui relaxa Pode ficar pegando mesmo É pega Ó Já comprei barra Tô indo pro lado amarelo Te ajudei? Acabou Acabou Deixa eu tentar tirar uma coisa melhor que a vespa Calma Tô de CRM Vem falar nada não Puta Quatro mil Eu tenho arma Eu não tenho Nossa Viacuda velho Que caixa desgraçada velho Nem pra vir uma assalti Elogia a caixa que vem Me vem coisa boa Não adianta elogiar Tem coisa ruim Tem coisa ruim Tem coisa ruim Não adianta elogiar Não adianta elogiar Ponto pra abrir a porta pra uma porta Ponto pra abrir a porta pra uma porta Tentando dar só headshot mas ta fora Caraca o lado azul vai subir Caraca o lado azul vai subir Não Ai caramba Ai Tem a Tem 1600 Você compra hvk aqui na parede Pera Tem a akuda aqui 1250 akuda 1250 akuda Prefira hvk 35.000 pra finalizar 35 Tá fácil A gente não junta até 18 não Não Ah, zumbi é rápido! Ok Tentar jogar uns pontinhos com a Lycarb O Bac tá matando todo mundo Ele que vai fazer ponto então É o que eu tô fazendo Vamos matar, vamos matar Não tô reclamando não Tô fazendo uma afirmação Fazer os 105 mil Não, ele já passei aqui Foi uma reclamação, foi uma observação Ah Tá pegando um bot na dor E o Bafad Ai caramba Pera aí Gabi Ai meu Deus Ai pera aí Ai preciso de bala Ai vai vai que tá passando do meio Ai vai que tá passando Vai Gabi, vai Gabi Passou aqui Ai Eu não entendendo né Calma Gabi Eu pensei mas os dois eles não tão vindo Então Que mata assim Tô Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma